Rasgar dinheiro, jogar pedra em alguém, mijar num copo, fingir não sentir bem, nada disso é loucura, é coisa de gente esperta, que pra se manter na postura, deixa sua mente aberta. Loucura é fazer pirraça, sabendo que vai irritar, e ser sacana de graça, só pra incomodar. Loucura é querer o mal, até de quem você gosta, fazer tudo pra trabalhar, e viver uma vida essencial, e tornar as dos outros uma coisa. Loucura é querer o mal, até de quem você gosta, fazer tudo pra trabalhar, e ser sacana de graça, só pra imaginar. Foi quem me diz que não é feliz Não é feliz Tchan, tchan Se eles são Sou o homem Se eles são Sou da poli Mas o homem É quem me diz Que não é feliz Não é feliz Eu juro Que é melhor Não ser Normal Se eu posso Pensar que Deus Sou eu Se eles estão Eu já estou Sem Mas logo é quem Me diz Que não é feliz Não é feliz Não é feliz No céu Normal Se eu posso Pensar que Deus Sou eu Não vou Não é feliz Porque Amém. 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 Sim, sou muito louco. Não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz. Mais louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz. Obrigado.